Música 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 Boa noite a minha gente, senhoras e meus senhores Boa noite a minha gente, senhoras e meus senhores Na Madeira e continente, do Canavá e Açores Na Madeira e continente, do Canavá e Açores Música E se do outono as tauradas vão finar Bebo cervejas, tatas que não desmaiam E alguns começam a pensar Quando é que chega o dia primeiro de maio E aí começa tudo então As varandas com bandeiras enfeitadas As tapadas para o portão E raparigas bonitas e encantadas As tapadas para o portão Raparigas bonitas e encantadas Vem ao petisco, se vem à bola Se veja fresca, vai para o zé Enquanto a corda e a gaiola A vizinha chega a ver Música Música Há sempre uma mesa posta Na terceira é bom em comum E há quem a mesa se encosta E que não chega a ver todo nenhum No arreial a multidão vai passando Debaixo de um calor infinito E nos palanques raparigas no branco Estão namorando tudo a mais mais bonito E nos palanques raparigas no branco Estão namorando o rapaz mais bonito Ai lá que o pisco, se vem à bola Se veja fresca, vai para o zé Enquanto a corda e a gaiola Alvos ganhar, chegam a ver Música Vem ao cortejo os carros a pintar Enfeitados todos à maneira sua E uma voz que nos convida a entrar Olha que o taro está quase na rua Há cartilhas bonitas e repentistas À volta de uma mesa inteira Encontra-se muitos artistas Porque a pista está em a ilha terceira Encontra-se muitos artistas Porque a pista está em a ilha terceira Vem ao cortejo os carros a meia bola Se veja fresca, vai para o zé Enquanto a corda e a gaiola Alvos ganhar, chegam a ver Música Maior que o pisco, se vem à bola Se veja fresca, vai para o zé Enquanto a corda e a gaiola Alvos ganhar, chegam a ver Música Maior que o pisco, se vem à bola Se veja fresca, vai para o zé Enquanto a corda e a gaiola Alvos ganhar, chegam a ver Música Chegaste pra minha beira Homem de pouca medida Chegaste pra minha beira Homem de pouca medida Se tu vens pra brincadeira Tu aqui não tens cabida Se tu vens pra brincadeira Tu aqui não tens cabida Eu vim pra te perguntar Se estavas comprometida Eu vim pra te perguntar Se estavas comprometida Não comeces já gostar Do meu tamanho e medida Não comeces já gostar Do meu tamanho e medida Tu pra mim não tens altura Ao pé de mim és um moço Tu pra mim não tens altura Ao pé de mim és um moço Tu não me dás pela cintura Tampouco pelo piscoço Tu não me dás pela cintura Tu não me dás pela cintura Tampouco pelo piscoço Sou do tamanho que queres Não há medida no amor Não há medida no amor Hoje em dia estas mulheres Pegam na medida que for Hoje em dia estas mulheres Pegam na medida que for Talvez fosse a minha sorte Se tivesses mais medida Talvez fosse a minha sorte Se tivesses mais medida Quero um homem alto e forte Que sirva para a minha vida Quero um homem alto e forte Que sirva para a minha vida Mas que mulher atorvida Esta mulher muito fala Mas que mulher atorvida Esta mulher muito fala Vou-lhe mostrar a medida Para ver se ela se cala Vou-lhe mostrar a medida Para ver se ela se cala Olha, mas que sorte a minha Não tinha mais que fazer Olha, mas que sorte a minha Não tinha mais que fazer Vai lá dar uma voltinha Que não estou para te sofrer Vai lá dar uma voltinha Que não estou para te sofrer Tens a mania que cantas E és boa na desgarrada Tens a mania que cantas E és boa na desgarrada Se tu pensas que me espantas Estás muito mal enganada Se tu pensas que me espantas Estás muito mal enganada Polícia já vou parar Temos de chegar ao fim Polícia já vou parar Temos de chegar ao fim Temos somente a brigar Pois a vida vem assim Temos somente a brigar Pois a vida vem assim Temos somente a brigar Igual Pois a vida vem assim Temos somente que tower As amic DR 17 El club É necesario Back equals Agenda Agenda Ass bitches ết Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto